Bom, então vamos lá, o Bitcoin fez o mais provável e papou a liquidez na região dos 19 mil dólares. Eu vou mostrar para você na análise de hoje o que eu estou fazendo e o que eu espero para os próximos movimentos do Bitcoin no curto prazo. E tem coisas interessantíssimas acontecendo também no gráfico do DXY e da SP500, eu quero falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça aí se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar, extremamente importante. Se você não está inscrito, se inscreve, também ative as notificações e participe aí do grupo do Telegram, links aqui abaixo na descrição do vídeo. Então é isso pessoal, dia 7 de setembro, independência do Brasil, parabéns Brasil pela sua independência. Eu tive a minha independência do Brasil e de qualquer outro país aí em 2014, quando eu comprei o meu primeiro Bitcoin. Espero que cada vez vocês estejam cada vez mais independentes também aí pessoal, tá? E incrível, né? Dia 7 de setembro de novo, 2021, a gente teve um dump também do Bitcoin, né? Lá em dia 7 de setembro, que foi devido a... Eu, Salvador, né? Ter oficializado o Bitcoin com a moeda do país lá. Por isso que a gente teve esse dump. Aliás, esse é o motivo também que eu estou achando que é bem provável da gente ter o Ethereum aí tendo um dump aí no dia do merge, tá pessoal? Tome bastante cuidado com o Ethereum. Eu vou estar provavelmente shortando, estar interessado em shortar o Ethereum quando tiver finalizado esse merge aí, tá? Ou até um pouquinho antes aí, tá? Muito próximo do merge. Vou ficar atento aqui, inclusive eu vou avisar vocês no Telegram sobre isso, tá bom? Participem. Pessoal, então vamos lá. Bitcoin, caras. Bitcoin. Está todo mundo criando um drama aí. Aliás, pessoal, tome cuidado, tá? Tem gente no grupo Telegram ali que acaba criando muito fã de... Ah, agora o Bitcoin já era, agora o Bitcoin morreu, caras, tome cuidado. Entenda os fundamentos, tá? E tentam sempre seguir o setup de vocês, porque vocês começam a ouvir algumas pessoas que não têm muita noção do que está acontecendo, tá? Eu acho que sim, o Bitcoin tem grande chance de buscar lá a região dos 12 mil dólares, enfim. Mas às vezes você acaba perdendo um trade interessante porque uma pessoa desencorajou você. Então tome cuidado aí. Eu acho que não escute pessoas que não estão postando alguma análise. não estão compartilhando alguma análise porque eu acho que você acaba sendo influenciado por pessoas que estão simplesmente falando alguma coisa sem poder mostrar para você o que ela está enxergando, tá? Então eu acho que é importante vocês participarem no grupo, mas também com responsabilidade, pessoal. Isso é bem importante porque tem outras pessoas ali que estão operando, então respeita as pessoas e compartilhe análises que vão ajudar elas a não atrapalhar, tá? Porque ninguém quer saber de fã de FOMO, tá? A gente quer realmente conseguir aqui acumular mais Bitcoin, ganhar dinheiro. Esse é o objetivo de todo mundo, certo? Beleza? Então, galera, vamos começar primeiro aqui no semanal, tá? Falando para vocês o que eu estou de olho aqui para o Bitcoin. Primeira coisa, eu comentei para vocês, inclusive na última análise, né? Que a região dos 19.300 é extremamente importante, pessoal. E a gente está aqui fazendo, então, esse pivô aqui agora do Bitcoin aqui no semanal, tá? Isso aqui é um probleminha. Então, a gente tem que cuidar aqui agora e fechar a semana, seria muito importante o Bitcoin conseguir fechar a semana acima da região aqui dos 19.300 dólares, tá? Então, inclusive aqui, o fechamento desse candle aqui foi na região dos 19.294 dólares aqui, tá, pessoal? Então, para mim, seria muito importante o Bitcoin não fechar a semana abaixo disso, tá? Senão a gente pode ter sérios problemas, sérios problemas, né? Então, tem que ficar de olho nisso aí, tá? Inclusive, essa região dos 19.300 é a região que eu estou interessado em continuar esse hedge de short, tá, pessoal? Realizei praticamente 80% desse short aqui agora e estou interessado em escalar o short em regiões mais acima, que eu vou mostrar para vocês aqui em tempos menores, tá? Então, aqui no diário é a mesma coisa, vem parecido a destaque também essa região dos 19.000 dólares, 19.300 aqui, uma região importante, tá? Até a região aqui dos 18.900 é importante conseguir ficar acima logo desses níveis, né? Que a gente tem fechamento de candle aqui no diário, tá, galera? Então, vamos passar para o 4 horas que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente que eu estou de olho para o Bitcoin, tá? A primeira coisa, galera, que eu acho que é interessante a gente acompanhar, né? Aqui é o seguinte, ó, a gente tem divergências bullish para o Bitcoin, tá? Aqui é fazendo fundos, estamos fazendo fundos descendentes aqui, tá? Para o Bitcoin e para o RSI a gente está fazendo os fundos ascendentes, tá? Isso aqui mostra para mim divergência bullish no 4 horas, que é um tempo gráfico muito interessante, mostra sim que a gente tem chances aí, maior chance de o Bitcoin reverter, tá? Eu vou estar aqui com o meu stop, tá, pessoal, de compra, caso o mercado dê uma vira-volta, que é o menos provável, tá? Mas o menos provável pode acontecer, eu estou com o stop de compra nessas regiões dos 22.000 dólares. Se o Bitcoin der uma louca no Bitcoin, ele simplesmente sair disparando aqui e, né, eu com certeza vou estar comprando nessa região dos 22.000 dólares aqui, tá? Um stop de compra porque eu não quero ficar de fora caso o Bitcoin faça esse fundo duplo aqui, tá bom? Agora você vai rir de mim, ah, André, não vai fazer fundo duplo, cara. Tudo bem, você pode não acreditar nisso, mas tem que ter um stop de qualquer forma, cara. Não dá para simplesmente você acreditar numa coisa e não se proteger, tá? Então eu estou com o meu stop de compra nessas regiões, tá? Poderia até colocar mais acima aqui se a gente conseguir romper essa região dos 20.500, já poderia ser interessante, tá bom? Mas acho que um pouquinho cedo, como eu estou com viagem um pouco mais bearish aqui para o Bitcoin a curto prazo, os indicadores não estão muito bons, eu vou comentar para vocês também na análise de hoje. Eu estou querendo proteger um pouco mais o capital, estou comprando aqui, tá? Nessas quedas onde a gente teve ontem aqui mais de 1 bilhão de dólares em ver no mercado, avisei intelegando para vocês sobre isso. É uma região interessantíssima para a gente se expor mais aí no Bitcoin. Mas tem que saber, pessoal, que os indicadores ainda estão ruins, tá? Então a gente tem que fazer exposições para o Bitcoin, mas eu estou fazendo esse red tentando aproveitar esse movimento aqui de baixo aqui agora por enquanto, tá? É basicamente o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Então, 4 horas a gente tem essa divergência bullish, tá? Me deixa aqui interessado em comprar nessas regiões aqui, em realizar mais compras. Inclusive, numa hora também, se a gente baixar no Temporgrafo de uma hora, avisei ontem no Telegram que a gente tinha divergência bullish aqui numa hora. Então essa divergência aqui tomou forma aqui, aconteceu exatamente o que eu falei para vocês, tá? Divergência bullish, o Bitcoin foi lá e conseguiu dar uma boa respirada, tá, pessoal? Então nessas divergências aqui que a gente tem que buscar, né, compras, tá? Esperar o preço dar uma, esperar a poeira sedimentar, esperar o caos passar um pouco, a gente buscar essas divergências aqui para poder se posicionar melhor no mercado, tá? Então aqui, nessa região aqui, eu acabei fazendo mais compras nessa região aqui próximas dos R$18.600, inclusive mais pesada, tá? E estou avaliando de vender essas compras aqui na região dos R$9.100, um pouquinho mais acima e escalar o meu short aqui nessa região aqui dos R$19.300, mais ou menos, tá, pessoal? Aqui, ó, deixa eu fechar até esse topinho, quero puxar esse topinho aqui, ó, esse aqui não estou olhando, estou olhando esse topinho aqui, tá? Então essa região aqui de R$19.300, inclusive é o fechamento semanal, eu estou interessadíssimo aqui esse Bitcoin voltar a testar essa região e eu escalar esse meu short aqui, tá, pessoal? Um short de red, tá? Mas eu estou fazendo compras aqui no spot nessas regiões, tá? O Bitcoin testou essa cunha, a gente tinha uma cunhazinha também formando aqui, quem está acompanhando aqui o canal viu também sobre isso, então ele testou a cunha que ele rompeu para, acabou rompendo, né? Ele testou aqui agora como um suporte, né, galera? E com essa divergência aqui me deixa interessado em fazer compras, acho que está interessante fazer compras aqui para o Bitcoin nessa região, tá? Que a gente pode sim ter uma reveravolta aí do mercado, tá, galera? Então falando um pouquinho aqui sobre, antes de falar sobre a SP500, né, eu vou falar também sobre os pools de criação aqui que eu estou de olho aqui agora no curto prazo. Lembrando para vocês, pessoal, quem quiser também aproveitar aí a promoção da Prime Sbt, que está apoiando o meu canal, vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado, tá? Basta você clicar aqui abaixo, criar essa conta da Prime Sbt, você pode operar aí, inclusive shortar Bitcoin e outros ativos aqui, né, que tem, né? Inclusive a Prime Sbt tem aqui, ó, você pode operar diversos ativos mercados mundiais, tá, pessoal? Índices aqui, Forex, commodities, tá? Não só criptomoedas, tá bom? Então tudo usando a sua margem em Bitcoin. Então se você quiser, por exemplo, se expor mais em Bitcoin, né, durante aí agora, e comprando Bitcoin e ao mesmo tempo ir shortando outras coisas, enfim, operando outros ativos aí, você pode fazer aqui na Prime Sbt, tá bom? Link aqui na descrição e comentário fixado do vídeo, beleza? Você pode ganhar até 7 mil dólares, dependendo da quantidade de depósito que você fizer aí na corretora. Qualquer dificuldade, manda mensagem pra mim que eu ajudo aí, beleza? Então, galera, vamos primeiro falar aqui então sobre os pools de liquidação. Na BitMEX aqui, olha, acabou tendo esse pool de liquidação nessa região dos 8.650 aqui, dos 8.650, tá? Aqui fiz compras também nessa região, junto com essa divergência aqui do RSI de uma hora, tá bom, galera? Então aqui agora, pessoal, não temos pools de liquidação aqui nessas regiões mais acima, até vou tentar fazer um update aqui que eu vi isso de manhã mais cedo, mas não tinha nenhum pool de liquidação formado na BitMEX, tá? Vamos fazer aqui então puxar esse indicador de novo, ver se tem algum update, porque geralmente atualiza e não aparece pra mim aqui, tá? Mas não tem, pessoal, não temos updates aqui, só temos aqui regiões mais acima mesmo, tentar aqui inclusive botar os valores aqui pra gente poder ver. Aqui é a região dos 20 mil dólares pra cima, a gente tem ainda pool de liquidação da BitMEX, tá, galera? Mas tá muito afastado, eu tô de olho aqui em realmente buscar ainda venda nessa região dos 19.300 pra proteger aqui, né, manter esse hedge aqui pro Bitcoin, tá bom? Olhando aqui então os hitmaps de liquidação, isso aqui eu puxei agora há pouco, então totalizado, a gente tem bastante, ó, pool de liquidação aqui, formado até essa região dos 19.500 no 12 horas, tá, galera? Então isso aqui mostra que o preço pode dar essa corrigida nas regiões mais acima, regiões Fibonacci, tá, inclusive se a gente olhar aqui no gráfico, puxando aqui Fibonacci desse topo, desses topos aqui, a gente pode ver, ó, essa região dos 19.500 seria 50% Fibonacci, tá? Eu acho um pouquinho difícil querer só shortar nessa região, por isso vou estar interessado em shortar aqui nessa faixa dos 19.300, tá, galera? Mas temos bastante pool de liquidação formado em 12 horas aqui nessas regiões, tá, então mostra que o preço pode dar uma respirada aqui, tá, ele poderia dar uma respirada nessa região. Olhando aqui então o de 7 dias, também fiz o update, ó, o Bitcoin foi buscar essa liquidez, a liquidez aqui nessas regiões de 19.000 dólares, né, que eu comentei para vocês, que era o mais provável aqui, inclusive, de acontecer. Agora aqui a gente tem bastante liquidez aqui nas regiões de 18.800, 17.800, tá, pessoal? Pelo menos aqui nos 7 dias está mostrando isso, mas eu acho que o Bitcoin tem aí o potencial de buscar essa região de 19.300, é o que eu estou esperando aí para poder escalar esse meu short aí, tá, galera? Então a gente tem que esperar, eu acho que é bem possível a gente ficar andando aqui um tempinho nessas regiões aí, tá, inclusive até sexta-feira a gente vai ter uma fala, falas importantes dos bancos centrais aí, tá, então pode impactar o mercado, acho que o Bitcoin pode nos próximos dias dar um pouco, lateralizar um pouco nessas regiões, tá, mas se pegar a região de 19.300 eu vou estar buscando operação de venda, tá. E olhando aqui, então, no gráfico aqui de um mês, a gente papou aqui então essa liquidez, ó, buscou essa liquidez de 19.000 dólares, né, e temos aqui mais abaixo, mais, a região mais forte aqui, o Bitcoin já foi buscar, tá bom, pessoal? Então é interessante aqui a gente, na minha opinião, com essa quantidade de liquidações em venda mercado, a gente vai se expondo aqui no Bitcoin, né, à medida que a gente possa fazer, tá. Então você pode definir a estratégia, quanto você quer expor aqui, eu quero me expor 10%, 20% do meu capital, mas na minha opinião, não se expor também é um risco, porque se o Bitcoin começar a subir, você pode acabar ficando, ficar, é, é, começar a ficar um pouco com medo de se expor, que o preço vai subindo ainda e vai piorando mais as coisas, tá, pessoal? Então vamos expondo aqui nessa região, tá, basicamente isso, pra não poder, caso o Bitcoin começar a subir muito, eu ficar, né, sentir aquela sensação de perder o bonde, perder o bonde, né. Então eu não quero ter essa sensação que também é horrível, né, então é isso, basicamente, que eu tô fazendo aqui agora, nesse momento, tá, galera. Falando sobre indicadores de sentimento aqui pra fechar, antes de passar pra esse pequeno índice do dólar, tá, os indicadores de sentimento estão dando uma melhoradinha aqui agora, a gente tá vendo o long short ratio caindo, ó, aqui em 15 minutos, caindo com o open interest subindo, tá, isso aqui é um bom sinal, inclusive eu comentei pra vocês no Telegram ontem, que é importante a gente ver isso acontecendo, né, o preço subindo com o long short ratio caindo e o open interest subindo, tá, galera, mas a gente tem as sardinhas comprando aqui desenfreadas, tá, as sardinhas não param de comprar aqui e o sentimento ainda não tá ideal, tá, na minha opinião, então tem, denota risco aqui pra mim bastante, mas como a gente viu bastante liquidação aqui, pessoal, nas regiões, né, um bilhão de dólares de liquidação, realmente é uma região interessantíssima pra gente fazer uma boa exposição aí com o Bitcoin, tá, boa exposição, quer dizer, né, comprar mais do que a gente costuma aí comprar, tá bom, eu acho que é uma região interessante sim, beleza? Então, galera, vamos falar aqui sobre a ASP 500 e também no índice do dólar. ASP 500 que eu tô de olho aqui agora é o seguinte, galera, também é a mesma coisa, ó, a gente tá tendo divergências aqui, né, eu já falei pra vocês sobre isso, divergência no 4 horas do RSI, tá, então fazendo aqui fundos, ó, bem parecido com o Bitcoin, fundos descendentes aqui, enquanto o RSI aqui no 4 horas faz fundos ascendentes, pessoal, tá, o último fundo que a gente fez aqui pra ASP 500 foi algo bem parecido aqui também, tá, se a gente olhar aqui também no 4 horas, a gente tava fazendo aqui fundos, ó, fazemos fundos, aqui, deixa eu ver essa região aqui mais ou menos, onde é que foi? Foi aqui, ó, se não me engano, ó, deixa eu ver aqui onde é que foi exatamente isso aqui, agora eu não tô achando essa divergência aqui, tá, pessoal, mas tinha divergência aqui também no 4 horas da ASP 500, aqui também tinha divergência aqui, ó, formando, ó, e ASP 500 dá uma respirada boa aqui, ó, aqui tem uma outra divergência formando, ó, mas é um pouquinho ruim de, eu não quero gastar muito tempo aqui no vídeo, tá, então, essa divergência funciona muito bem, e a gente tem divergência forte aqui formando pro RSI da ASP 500 aqui agora, tá, e a gente tá segurando, por enquanto, na região de 618 aqui Fibonacci, tá bom, então, na minha opinião aqui ainda, por enquanto as coisas estão safe, tá, galera, mas ficando abaixo dessa região dos 3.900 pontos aqui, tá, na minha opinião é bastante arriscado, por isso que o Bitcoin deu essa escorregada aí no dia de ontem, na minha opinião, tá, e o índice do dólar, pessoal, na minha opinião tá numa deriva aqui, tá, tá numa deriva, e tá com divergência aqui em diversos tempos gráficos, já falei pra vocês aqui em outras análises, tá, a gente tem divergência no diário, no semanal, e também no diário de semanal aqui, são tempos gráficos mais importantes, e olha só isso aqui, se a gente baixar o tempo gráfico de 4 horas, galera, a gente pode ver aqui, ó, ele tá numa derivazinha assim, ó, ele vai subindo devagarzinho e tá corrigindo, tá bem estranho isso aqui, tá, mostra pra mim que já tá praticamente perdendo força, tá, esse movimento aqui, tá bom, então isso aqui é análise puramente gráfica, tá, não quer dizer que a partir daqui o DXY vai derreter, tá, galera, mas pra mim isso aqui mostra, quando eu vejo esse tipo de coisa, é uma deriva, na minha opinião, e pode aí realmente fazer o início do dólar, voltar a testar pelo menos essa linha, assim, essa LTA aqui, ó, tá, a gente tem uma LTA, nessas regiões ele pode voltar a testar essa LTA aqui abaixo, nessa faixa aqui próxima dos 107, 107 mais ou menos aqui, tá, galera, e se a gente olhar aqui também o gráfico diário do DXY, parece que tá fazendo uma parábola aqui também, tá, pessoal, aqui, eu tava até acompanhando isso aqui, tá, esse tipo de movimento aqui, ele é um movimento bem arriscado aqui, tá, na minha opinião, e cada vez mais aqui a gente tá próximo desse topo que eu comentei pra vocês, tá, quando o DXY testar esse topo aqui, essa LTA que eu já avisei pra vocês sobre isso aqui, vamos puxar o semanal, a gente tem uma LTA aqui em cima, ó, tá, desculpa que esse vídeo tá um pouquinho, né, tô bagunçado aqui, mas a gente tem essa LTA aqui em cima, quando, se o índice do dólar buscar essa região aqui, testar esse topo aqui, né, pessoal, eu vou estar interessadíssimo pra mim, a gente pode ter sim aí um momento que a gente pode ter uma reversão aí, dessa queda toda, tá, ou até a gente pode ter o fim desse bear market, que eu acho pouco provável, tá, mas na minha opinião, pelo menos uma reversão grande a gente pode ter aqui, nessas regiões aqui, se o índice do dólar buscar essa faixa aqui próxima do 114 aqui, tá, então eu tô de olho nessa LTA, aconselho vocês a desenharem aqui no gráfico de vocês aí, tá bom, pessoal? Então, caras, acho que basicamente é isso, tá, tô interessado em buscar short pro Bitcoin, resumindo pra vocês aí o que eu tô fazendo, buscar short Bitcoin na região do Zanói 1300, pra cima, e ir comprando nessas regiões, porque, na minha opinião, pode ser uma portidade bem interessante pro Bitcoin, tá, mas tem que saber que tem que ter caixa mais abaixo, porque o sentimento continua ruim, e a gente vai ter bastante coisa acontecendo aí, tá, lembrando que dia 13 tem divulgação do CPI aí nos Estados Unidos, tá, se não me engano, dia 13, e no dia 15, se não me engano, tem a reunião do FED, tá, do Banco Central, do FONC, vou estar acompanhando com vocês aqui, tá bom, pessoal? Então, no mais, é isso, desejo pra vocês bons trades aí, deixe aqui o like pra apoiar, se inscreva no canal, e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço e bom feriado aí. Tchau. Tchau.